Um jornalista está informando que teve um caso com Gugu Liberato. Jornalista revela o caso de Gugu Liberato com outro homem e conta detalhes da relação. A informação é do site máxima.ol.com.br Gabriel Perdilini contou no Revista da Cidade, da TV Gazeta, sobre o envolvimento do apresentador com o chefe de cozinha. Pronto, já começou a surgir os supostos casos do apresentador Gugu Liberato com outros homens. Porque a família deu aquele deixa de ficar falando que ele e a esposa viviam separados. Na verdade não era esposa dele. E agora está surgindo aí esse suposto chefe de cozinha que seria um caso amoroso de Gugu Liberato. O Revista da Cidade, da TV Gazeta, da manhã desta quinta-feira, seis, trouxe uma bomba envolvendo o falecido apresentador Gugu Liberato. Aí foi essa, o Revista da Cidade, da TV Gazeta, trouxe essa bomba dizendo sobre esse caso amoroso do Gugu hoje, para mais uma bomba e mais uma polêmica pós-morte do Gugu. Antes ele não gostava desse tipo de, da vida dele exposta desse jeito agora. O jornalista do programa, Gabriel Perlini, revelou que o apresentador vivia um caso com um homem. O rapaz é chefe de cozinha na Alemanha e é brasileiro. O Gugu vivia uma relação homossexual com o chefe de cozinha há mais de seis anos, disse ele. Bom, a gente tem visto aí, por exemplo, o neto do Silvio Santos escondia uma relação, tinha sete anos. Então, agora, esse caso do Gugu, na certa, vão apurar a mídia, porque para a imprensa não quer dizer, para a justiça não vai dizer nada, não quer dizer nada. A imprensa deve apurar se isso é verdade. Mas surgiu nesse programa, agora não sei se essa notícia vai crescer de proporção depois. Mas esse chefe de cozinha seria amante do Gugu, namorado, marido, não sei. O Gugu vivia, por baixo, seis anos, esta relação. As primeiras fotos que conseguimos fazer, os dados, são de 2014. Este chefe de cozinha, que mora na Alemanha, é amigo de rede social da maioria dos familiares do apresentador Gugu Liberato. Então, essa informação quer dizer que o tal chefe seria um caso do Gugu de seis anos, e que se ele, assim, isso a notícia está querendo dizer, e a apuração que fez é que ele é amigo de rede social da maioria dos familiares. Então, quer dizer que isso possa significar que esse chefe de cozinha é sabido, esse caso é sabido pelos familiares. E por isso, então, a dona Maria do Céu teria dito que ele não tinha nada com a esposa, porque ele tinha esse namorado. A ex-companheira de Gugu, Rosemíria, está cravando uma briga judicial com a família do artista. O testamento de Liberato não dava direito à herança para a Rose, e ela quer sua parte, pois alega ter vivido união estável com o Gugu. Ela quer provar que teve uma união estável com ele, agora apareceu esse caso, seria do Gugu, né, com outro homem. Então, agora eu não sei como é que vai ficar. A mãe do apresentador, dona Maria do Céu, conversou com o Fantástico da TV Globo, e afirmou que o relacionamento entre os dois era fachada. Nunca tiveram nada um com o outro. Isso eu afirmo porque sei. Eu não achei legal da parte da mãe do Gugu vir a público falar isso, né, acho que deveria ser resolvido dar a Rose na justiça com eles. Mas ela se sentiu incomodada, é engraçado, né, porque uma mãe, às vezes, não gosta de expor a vida do filho assim, e ela quer expor, não sei qual o objetivo, não sei se ficou com raiva da Rose por algum motivo. Tchau. Tchau. Tchau.